Música No bloco de carnaval a gente tem que se vestir com o básico no básico Salto alto nas ruas, as buracardas não rola, né? Então vai aí a dica Um shortinho, um tênis bem confortável e uma camiseta Pra curtir o carnaval numa boa Vamos ver o que o pessoal tá usando aqui no bloco? Básico pra mim no carnaval é um shortinho, uma blusinha larguinha e uma rasteirinha básica pra sambar pra caramba Música Tem que botar a camiseta, uma bermuda de chinelo, um tênis, um carvão tadão pra curtir o carnaval com tudo nesse verão, valeu? Tem que tá confortável, se tiver, não tá muito, isso aí, ó Barriguinha de fora, perna de fora Você fica no projeto carnaval o ano inteiro malhando Pra poder, entendeu? Investir na roupinha pro carnaval Sambinha, rolando solto, muita mulherada Cerveja, mulher, camisinha, dinheiro e alegria, com certeza E ninguém de ferro, né, compadre? Música Música